Um dos aspectos na história é que no processo de escravização de negros e indígenas, um grande problema foi a questão da religião. Foi imposta aos indígenas e aos negros no Brasil a religião predominante, no caso a religião católica. E hoje em dia percebe-se nas tribos indígenas um avanço de grupos protestantes tentando pregar a palavra, tentando impor sua religião sobre eles. Esses processos, tanto naquela época da religião católica quanto hoje em dia da religião protestante, são diferentes ou são ambos danosos aos povos indígenas e às populações quilombolas? Então, colocar esses processos de catequização e colonização religiosa como apenas positivos ou negativos seria negar a capacidade de atuação e protagonismo indígena nesses próprios processos. Muitos povos indígenas aderiram maciçamente, programaticamente, para eu não usar a palavra espontaneamente, porque nunca foi espontânea, mas eles aderiram, muitas vezes de uma forma programática, para eles, a essas religiões. A gente tem casos de conversões ao catolicismo e ao protestantismo que são realizadas em massa por populações indígenas. E a gente não pode pensar que isso foi apenas obra de um missionário inspirado. Isso também foi uma decisão coletiva tomada por esses grupos. E aí é preciso respeitar, e é preciso entender também. Claro, tem agentes missionários danosos? Tem. Sempre vai ter. Seja na religião católica, na protestante, na muçulmana, vai ter agentes religiosos danosos. Mas a gente tem que entender também qual foi a lógica interna aos povos indígenas que permitiu que eles aderissem a essas religiões. Por que existem povos que têm tanto contato com a sociedade ocidental, povos diferentes, com o mesmo histórico de contato, e um povo é totalmente cristão e o outro não é? Por exemplo, a gente pega os potiguara aqui da Paraíba, eles são cristãos. Parte católica, parte evangélica. Os potiguara têm 500 anos de contato. Se a gente pega os guaranis no sul do Brasil, com 500 anos de contato, eles têm apenas uma tinta, uma camada de tinta cristã sobre a sua religiosidade. Sua religiosidade não é necessariamente cristã. O fundamental dela não é. Mas aí a gente também tem que entender como é o cristianismo dos potiguara. Como é que é o resultado final dessa catequese, por exemplo. Ora, os potiguara, inclusive hoje é o dia do padroeiro deles, São Miguel Arcanjo, os potiguara leram o cristianismo e interpretaram a sua própria cultura. Tem uns mitos, tem uma série de mitos, de narrativas que envolvem o São Miguel Arcanjo que dizem o seguinte. Havia um índio na aldeia, ainda não havia igreja, havia um índio na aldeia, na manhã da traição, que o nome dele era Miguel, era o nome já português. Miguel, e ele morreu. E após sete dias, a sua cova, ele foi enterrado, a sua cova estufou e rachou todinha. E aí o pessoal foi lá abrir para ver o que tinha acontecido. Era uma coisa inédita, nunca tinha acontecido isso. Quando eles desenterraram o corpo do índio, não acharam corpo nenhum. acharam uma imagem de São Miguel Arcanjo, do santo. Pegaram essa imagem, levaram para o padre em Mananguape. O padre, ah, a imagem de um santo, vamos deixar aqui na igreja. O padre fechou a porta da igreja, foi dormir, no dia seguinte, quando ele abriu a porta da igreja, cadê a imagem? Tinha voltado para a Baía da Traição, em cima do túnel. Chama o padre, o padre vem e leva a imagem de volta. A imagem volta. E assim vai, umas três ou quatro vezes. Aí o padre diz, não, ele quer ficar aqui, vamos fazer a igreja para ele aqui. E aí fazem a igreja para o santo, é a igreja que tem lá na Vila São Miguel, na parte alta da Baía da Traição. E aí o santo fica vivendo lá. A partir de então que fazem a igreja para ele, ele não sai mais de lá. Os pontiguaras dizem que a sua terra é a terra de São Miguel. A terra pertence a São Miguel e eles são os usufrutuários dessa terra, porque São Miguel é um índio. Percebam a lógica dentro do mito. Os pontiguaras foram confinados naquela terra, obrigados a viver ali. E foram obrigados a adorar São Miguel, a adotar a religião cristã. E eles dizem o seguinte, esse santo é um de nós. A única diferença é que dentro da terra, ele virou um santo. E a gente sabe muito bem que o estado colonial português era um estado teocrático, era um estado religioso. Ou seja, qual autoridade maior que havia? Não era a justiça, era Deus. Então, nada melhor do que se aliar ao enviado de Deus, que era o santo. E aí, o santo era um índio que dentro da terra vira santo. Percebam que tem toda uma mediação cultural operando aí, e que vai construindo a relação dos pontiguaras com a terra mediada pela figura do santo. E esse santo, segundo outras narrativas, não era nem de pedra, nem de madeira, nem de gilso. Era feito de carne viva. Tanto que uma índia muito curiosa pegou um espinho de laranjeira, foi lá escondidinho e furou o braço do santo. Quando ela furou o braço do santo, o santo correu. Até que... Isso é um elemento interessante também. Até que vem um missionário de Roma, pega a imagem e leva para Roma, deixando no lugar dela uma outra imagem, essa sim de gesso, de um material banal, mas que era a simiança, a semelhança da imagem original. E aí leva para Roma, não é para Portugal, é para Roma. E aí guarda essa imagem em Roma e eles nunca mais veem essa imagem. Isso está muito no passado. Mas, ainda hoje, a imagem de São Miguel é fundamental para eles. E aí é uma imagem, inclusive, que eles dizem, quando ela é retirada da igreja, porque a igreja chegou a ficar em rolinas e foram construindo outra igreja, na noite em que a imagem foi retirada, não houve vento e o céu e as estrelas pararam o movimento. Ou seja, você tem toda uma construção cultural, mítica, narrativa mítica, que vai dizer, olha, a gente é cristão, mas do nosso jeito. Então, a gente tem que começar a perceber também o protagonismo dos indígenas nesse processo. Tem agente missionário que é danoso, que é perigoso para os povos indígenas? Tem. Mas, os processos não se esgotam só nesses agentes missionários. Esses povos também tiveram protagonismo e construíram sua história em torno de símbolos que eles muito bem souberam adotar, souberam pegar do nosso mundo. Então, não é só a gente que fez o roubo da imagem deles. Eles também pegam aquela imagem que a gente roubou e usam para se relacionar conosco. E aí, histórias de santos milagrosos em terra indígena, no Nordeste, que foi uma área de missões, de ordeamentos missionários, tem muitas. mas entre os Guaranis não tem. E aí, cada povo, cada contexto vai ter uma trajetória específica. E cabe a gente se abrir para a perspectiva indígena para poder entender os modos como os indígenas construíram e se relacionaram com essas forças sociais. E aí, a partir disso, como eles vivem e se reproduzem ainda hoje.